A imagem é de uma mulher que já presenciou a casa do vizinho de Zabar e tem medo que aconteça o mesmo com ela. A Juscelene mora há 40 anos na rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. A gente vive com muito medo, porque nós não temos também outro lugar para ir, então nós temos que ficar na nossa casa. E para ir para um aluguel, como eles deram um auxílio aluguel, é 300 reais. Não dá para a gente sair daqui. Segundo o levantamento do Serviço Geológico do Brasil, realizado em 2019, mais de 70 mil pessoas em Manaus vivem imóveis que estão com risco alto ou muito alto de desabamento. O que seja a maior preocupação, se realmente é risco alto ou muito alto, em torno de 18 mil imóveis. Se você multiplica assim, vamos considerar cada imóvel uma família. Se você multiplica 18 mil imóveis por 4 pessoas, você tem em torno de 70 mil pessoas vivendo em risco alto ou muito alto na zona urbana de Manaus. As zonas leste e norte de Manaus apresentam o maior número de imóveis que correm um risco de desabar, de acordo com a metrologista Patrícia Guimarães. Nessas regiões onde existem pluviômetros, nós conseguimos monitorar o excedente de chuva, quantificar quantos milímetros caíram e dizer se aquela área está suscetível ou não a ter uma ocorrência do tipo deslizamento de terra ou do tipo alagamento. Em 2022, chove mais do que o esperado. Com isso, muitos deslizamentos de terra acontecem. O fenômeno climático conhecido como laninha também contribui para esses desastres. Em um período chuvoso, que é quando a laninha está se configurando, ou numa fase madura, como é o caso de agora, potencializa muito mais a chuva, chove acima do que a gente está esperando. Segundo a Defesa Civil do Amazonas, mais de 800 ocorrências de deslizamento foram registradas de janeiro a março desse ano. Além disso, nesse primeiro trimestre do ano, duas cidades foram atingidas pela cheia da Calha do Juruá. Os municípios de Guajará e Envira decretaram situação de emergência. Dentro das novas calhas, duas calhas estão, no momento, chamando mais a nossa atenção, que é a Calha do Juruá e a Calha do Purujo. Na Calha do Juruá, nós já temos dois municípios de situação de emergência, que é Guajará e Pichuna. Como se trata de uma onda de cheia, essa onda vai começar a montante da calha e terminar a juzante. Então, ela deve seguir seu fluxo natural para os demais municípios da Calha. A Calha do Purujo, nos últimos dias, apresentou até um declínio no nível do rio. Então, por enquanto, não tem nenhum município que decretou a situação de emergência ou possa vir a decretar. Demais calhas do Estado estão dentro da normalidade nesse presente momento.